Fala galera do Baraka Games, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Droughty e hoje com mais uma notícia pra vocês que é o lançamento oficial do PUBG Mobile na Play Store brasileira. É isso aí galera, lançou mundialmente né, que é o que todo mundo fala. Tá na Play Store brasileira, você pode baixar lá, não precisa fazer mais nada galera, é só ir lá e baixar, muito foda, muito da hora. Quem não conhece o jogo, aconselho que baixe, quem já conhece sabe que pode ir lá e baixar que o jogo é foda pra caralho. É o PUBG, aquela mesma versão do computador, agora trago para o celular, para o Android, beleza? Tá disponível na Play Store do Brasil, é só você ir lá e baixar, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? É só clicar no link e baixar. A gente sempre tem notícias, novidades, gameplays e tutoriais de como fazer tudo e qualquer coisa, beleza? Então já deixa o like aí, já se inscreve se você não for inscrito, tamo junto, comenta aí embaixo qualquer coisa, de sua dúvida, a gente vai estar respondendo vocês. Hoje mais tarde tem live, Ark Survival, PUBG, entre outros games, beleza? Essa é uma dica muito rápida, muito importante, patrocinado pelo Baraka Games, tô brincando, né? Muito importante pra vocês, beleza? O link pra download está na descrição, senta o dedão no like aí, vamos bater muitos likes nesse vídeo, comenta aí embaixo, tamo junto, é nóis, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!